Deputado Luiz Fávio Gomes, quais foram os acertos e os erros do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro? No Projeto Moro tem algumas coisas que conflitam com a Constituição. Não foi juiz até ontem, ele não sabe disso? Deputado Luiz Fávio Gomes, você concorda ou discorda com a saída temporária dos presos? Que hoje é uma escola do crime organizado. Tirar todas as crianças das mãos do tráfico. Deputado Luiz Fávio Gomes, em quem o senhor votou para presidente no primeiro turno? Se não matar isso aqui no ninho logo, ali Bolsonaro vai enfrentar problemas gravíssimos durante seu mandato. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto facilitando a aquisição e registro de posse de armas. Isso é bom ou é ruim? A corte anticrime do ministro Sérgio Moro vai conseguir acabar o PCC? A Câmara dos Deputados tem 243 caras novas. Meu entrevistado faz parte desse time, desse movimento de renovação da política. Ele luta contra a corrupção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é obcecado por isso. Meu convidado já foi delegado, promotor, juiz e hoje é deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. Deputado Luiz Flávio Gomes, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Ping Pong com Bonfá. Um prazer imenso, Bonfá, estar aqui, estar com seus telespectadores. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, está sendo investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Os procuradores investigam a evolução patrimonial do senador desde que ele começou a sua carreira política. A assessoria de Flávio Bolsonaro declarou que o senador é vítima de perseguição política e que não cometeu nenhum crime. O senhor está acompanhando o caso? Estou acompanhando. Nosso movimento, que era um Brasil ético, nós não olhamos para quem é a pessoa que é suspeita, seja quem for, seja de que partido for, de esquerda, de direita, extrema-direita, centro, não interessa. E o caso do Flávio Bolsonaro tem uma agravante. É porque repercute no próprio mandato do pai. O Brasil já está há muitos anos numa crise profunda, crise ética, crise moral, crise política, crise econômica, crise tributária. Essas crises todas começam a ir. Se não matar isso aqui no ninho logo, ali Bolsonaro vai enfrentar problemas gravíssimos durante seu mandato. Então é preciso investigar. Não importa quem é o suspeito. Tem suspeita, investiga e passa limpo tudo. Deputado Luiz Flávio Gomes, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto facilitando a aquisição e registro de posse de armas. Isso é bom ou é ruim? É bom para aqueles locais em que praticamente o Estado não está presente. Por exemplo, lugares rurais, fazendas, lugares distantes de centros urbanos. Aí neste local, facilitar a posse não é uma maneira incorreta. Agora, é preciso distinguir e prestar bem atenção. O que o decreto falou foi posse. Posse é em casa. Posse é dentro de um recinto. Não é sair portando pela rua, não. Porque o perigo é sair armado pela rua e o povo brasileiro... Eu não acho que todo mundo está preparado para ter uma arma de fogo. Eu não penso isso. Eu acho que tem muita gente aí desequilibrada que não pode ter arma de fogo. Então nós temos que ter muita cautela de permitir o porte de arma, que significa andar armado por todos os lugares. A cada três dias no Brasil, uma criança sofre um acidente com arma de fogo em casa. A cada três dias, uma criança. Então preste atenção. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai trabalhar para que o Congresso autorize os cidadãos a circularem armados em locais públicos. O senhor é a favor ou contra a liberação do porte de armas para todos? Não, não faça isso. Eu acho um erro muito grande. Vai matar gente para chuchu. Todo acidente de trânsito vai ter um morto. Qualquer disputa de vizinhos vai matar gente. Cuidado. O povo brasileiro ainda tem que se preparar muito para poder ter arma na mão. Não é que ninguém pode andar armado. Não é isso. A questão é que eu não posso dar arma para todo mundo. Vai com cuidado, senão o Brasil vai virar uma carnificina geral. Estado Federal Luiz Flávio Gomes, presidente Jair Bolsonaro, decidiu conceder indulto, ou seja, perdão de pena, para presos com doenças graves e doentes terminais. O decreto proíbe indulto a condenados por corrupção, crimes hediondos e de tortura, entre outros. O senhor achou uma boa atitude? Essa é uma atitude humanitária. Quando as pessoas possuem doença grave, câncer, por exemplo, em estado terminal, AIDS, por exemplo, quando a pessoa está na iminência já de morrer, o que acontece? Isso é humanitário, porque os presídios não oferecem condições de tratamento para pessoas com doenças graves. Então, o indulto, neste sentido, é uma coisa que o mundo inteiro faz, que desde a Bíblia existe tudo isso, portanto, não tem novidade. Excluir os crimes corrupção, hediondos, violentos, está correto. Esses crimes, de fato, não justificam qualquer tipo de indulgência, sobretudo se tem violência. Deputado Luiz Flávio Gomes, em quem o senhor votou para presidente no primeiro turno? Eu votei Álvaro Dias. Meu candidato era Álvaro Dias. Somos amigos, eu gosto do Álvaro Dias. E aí ele foi embora, não ganhou, não passou para o segundo turno. E aí, no segundo turno, nós ficamos sem votar, em branco. Não votei ninguém no segundo turno. No primeiro turno, votei Álvaro Dias. E por que em branco no segundo? Porque são dois programas que não me convenceram. Então, nem o programa de esquerda do PT, nem o programa que até então, inclusive, nem era tanto programa, eram ideias do Bolsonaro, porque o programa ele não tinha. Agora que está se formando programas, e tem algumas coisas que dá para concordar, e eu concordarei, vou votar, vou votar favoravelmente para algumas coisas. Outras coisas vou discordar, e vou dizer por que eu discordo, sempre estarei fundamentando, dentro do exercício da minha liberdade e da minha independência de professor e de jurista. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, algumas privatizações, eu sou totalmente favorável. Luiz Fávio Gomes, quais foram os acertos e os erros do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro? Ali tem alguns acertos, por exemplo, ele está criminalizando o Caixa 2, torna crime. Beleza, ótimo, é correto, muito certo, muito ajustado isso. Ele quer combater crime violento, crime organizado, quer combater corrupção. Ótimo, conte comigo, estou nessa, vamos juntos. Agora, no Projeto Moro tem algumas coisas que conflitam com a Constituição. Por exemplo, ele diz lá, vai cumprir pena tudo em regime fechado desde o início. O Supremo já falou que o legislador não pode fazer isto. Cada caso é um caso, é o juiz que analisa. Ora é regime fechado, ora é regime semiaberto. Isso é competência do juiz, não é tarefa do legislador. Então, essa jurisprudência já tranquila no Supremo. Então, neste ponto, por exemplo, a proposta do Moro vai bater de frente com o que está... É inconstitucional? É inconstitucional, nitidamente inconstitucional. Não foi juiz até ontem, ele não sabe disso? Pois que lamentável. É que o Moro, em algumas coisas, ele seguiu alguns votos dos ministros, mas votos minoritários. Ele ficou com a corrente minoritária e está tentando colocar isso na lei. Não adianta. A maioria pensa de um jeito, acabou. É inconstitucional e o Supremo vai julgar inconstitucional. Agora, isso gera um desgaste para o governo e gera um desgaste para o parlamento. Porque se nós aprovarmos uma coisa inconstitucional, daqui a pouco o Supremo diz, não, 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 não vale. Está passando o atestado de que a gente não sabe fazer leis. Onde eu me posicionar contrário por razões técnicas, eu vou sempre dar sugestão de alguma saída. Eu vou dar sugestões. Eu vou tentar trabalhar outras possibilidades com cada ponto controvertido. Esse é meu compromisso com o Moro. Eu vou cumprir este meu compromisso. Um ponto do Moro delicado é que ele não cuidou do fortalecimento da polícia. Isso eu acho errado. Você não pode fazer um pacote jurídico sem dar força para a polícia, sobretudo a que investiga, porque senão não vai investigar nada. Por exemplo, homicídios. Está entre 8% e 12%, 15% que se apura de homicídios no Brasil. Meu caro, Estados Unidos é 67% que apura, na Espanha é 92%, você tem na Alemanha 95%. Todos os lugares vão se aproximando do 100% de crimes investigados. O Brasil é entre 8% e 12%, 15% no máximo. Isso é ridículo. Então tem que dar força para as polícias investigativas que estão sucateadas. Este é um erro do projeto do Moro, que só pensou num lado, ok, vamos corrigir a parte técnica, mas não pensou em todo, no contexto geral. Deputado Federal Luiz Flávio Gomes, críticos também questionam a ampliação do conceito de legítima defesa pelo projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Isso pode virar uma licença para matar? Este é o perigo. Moro redigiu o dispositivo, o artigo 25 do Código Penal, e dá margem a interpretações do tipo, liberou geral, pode matar quem você quiser, indiscriminadamente. Cuidado. Você sentiu isso? O texto permitiria essa interpretação. Ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso de jeito nenhum, óbvio. Seria inconstitucional. Mas o texto é desnecessário, porque toda legítima defesa já está hoje no Brasil, está disciplinada, desde sempre está lá no artigo 25. Ela protege todos nós que somos atacados e que temos o direito de reagir e matar uma pessoa quando somos atacados. Então isso já está na lei, jurisprudência já é assim, o juiz já julga assim. Para que explicar uma coisa que já está bem? Olhando o pacote anticrime do Moro, eu senti a falta da criminalização do enriquecimento ilícito de funcionário público. Você também sentiu falta disso? Crime não veio, mas veio uma coisa interessante. Veio uma pena nova de perda de bens. É interessante, porque quem é acusado de um crime e que tem bens incompatíveis com o que ganha, daqui para frente o juiz vai poder bloquear, vai poder sequestrar esses bens todos, que é incompatível com o que você ganha. Se você ganha 10 mil por mês, você ganha 120 mil por ano. Meu cara, os teus bens têm que ser compatíveis com esse ganho. Do contrário, eu vou decretar a perda dos bens, mas aí o dispositivo na frente diz lá, salvo se você provar que é tudo lícito. Se não provar, fica ali então a perda desses bens. Críticos têm apontado que essas medidas do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro podem piorar a superlotação dos presídios brasileiros. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. O que está proposto é uma explosão dos presídios, vai explodir. Hoje nós temos 750 mil presos, já somos o terceiro país do mundo que mais encarcera, depois dos Estados Unidos e da China, e nós vamos chegar a um milhão rapidinho. Em um ano, um ano e meio, já chega a um milhão com essa proposta, porque a proposta do Moro é mandar para a cadeia muita gente. Porque hoje é uma escola do crime organizado. Do crime organizado. Logo, o crime organizado se apodera das pessoas que chegam lá. O crime organizado está cada vez mais rico, está cada vez mais potente, e os presídios cada vez mais na mão deles, crime organizado. Leia-se, não é uma boa política enfiar todo mundo lá. Se você não é violento, não pertence ao crime organizado, você pode tranquilamente estar dentro de uma escola presídio e estudar. Ler, saber, conhecer. Porque o capitalismo vive do quanto de conhecimento que as pessoas têm. Do contrário, as pessoas que não têm conhecimento, elas só vendem uma coisa no sistema capitalista. Só vão vender sua energia muscular, seus braços e suas pernas, a sua força. É a única coisa que elas têm quando não têm uma boa cabeça, muita informação na cabeça. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro vai conseguir acabar com o PCC? Acabar com o PCC é uma tarefa muito difícil. Como é que se acaba com o crime organizado? Quem nos deu essa lição foi a justiça italiana, desde a década, final da década de 80, e particularmente a década de 90, você mata um crime organizado tirando o poder econômico dele. É via economia. Você tem que saber por onde está circulando esse dinheiro, capturar todo o dinheiro. Se você tira todo o dinheiro, eu te tiro tua força, porque ele não compra mais armas, ele não compra autoridades, justiça, ele não compra mais ninguém. Você está gostando da minha entrevista com o deputado federal Luiz Flávio Gomes? Não acabou. Nós temos muitas irregularidades no poder judiciário, nos tribunais superiores. Tem juiz que já funcionou no caso que o filho é advogado. Tem que ser discutido o judiciário no Brasil. Cada ministro hoje é um supremo. Quem fiscaliza o Superior Tribunal de Justiça e o STF? E quem fiscaliza o fiscal de todo mundo que é o Supremo? Seriam eles mesmos. E a sociedade hoje também já vem cumprindo esse papel nas redes sociais. Queria ouvir tua opinião breve sobre cada ministro do STF. Pode ser? O melhor ministro do Supremo de toda a história, talvez, do Supremo, ele está no olho do furacão. O senhor concorda que o presidente da República indique um ministro do STF? Não concordo. Não concordo. Agora, o que você, como deputado, vai fazer para mudar isso?